Fala galera, aqui é o Carlos E eu vou mostrar porque que O meu polo clássico 1.8 Ele apagou e não queria ligar E tem aquele problema de quando tá na chuva Ele apaga e não liga Mas dessa vez foi diferente Tava um dia seco, normal E o carro apagou no meio da rua Aí eu abri, não consegui ver o que que era Aí eu olhei os vídeos na internet Esse cara falou que podia ser curto-circuito aqui Podia ser fusível, o oleoso fusível Podia ser o relê da bomba, podia ser a bomba Na hora que eu rodo a chave Faz o barulho que tá injetando gasolina Que é o barulho que faz lá no banco atrás Você escuta assim, você escuta o barulho dele enchendo Jogando combustível pra cá A minha bobina Ela tava trincada Eu tava cortando faísca do motor O mecânico veio aqui Trocou a bobina Tá zero o trem